Vamos conferir o que será destaque hoje. Olha, a Contri realiza a sinalização próxima a FAI para melhorar o trânsito daquele local que estava caótico mesmo, hein? Começou o mutirão para expedir a carteira de identidade. Desde as 8 horas da manhã, muita gente lá no auditório da seccional. Professores em greve foram à Câmara pedir apoio dos vereadores para a luta da categoria. Tem mais, jovem que matou a companheira em 2013 está sendo julgado pelo Tribunal do Júri. E olha, agressão teria... Agressão ao pai. O motivo seria, o filho teria pedido dinheiro para comprar droga. Como não houve um não, o caso foi parar na seccional de polícia, filho agredindo o pai. Que coisa, hein? E olha, preço da carne começa a baixar em açougues e supermercados. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora após o intervalo. Eu volto lá e cá, rapidola, hein? Mas olha, aquele estacionamento em frente à FAE, principalmente à noite, era complicado, né? E problemas na saída. Então, a CONTRI resolveu mudar aquele cenário ali com uma sinalização que, com certeza, facilita e muito a vida de quem realmente estacionava ou continuará estacionando agora com as normas já previamente definidas. Para quem estuda na faculdade de Itaituba, para quem passa pelo local e, principalmente, para quem mora nesse perímetro da 4ª Rua do Jardim das Araras, entre São José e Raimundo Preto, de segunda a sexta, o transtorno é inevitável. Encontrar vaga para estacionamento é um verdadeiro desafio. A reclamação já vinha de algum tempo e a Coordenadoria de Trânsito aproveitou esse período de reordenamento para realizar um trabalho de organização ao longo da 4ª Rua, beneficiando não só este perímetro, mas também dando atenção à área de estacionamento de carros em supermercados e o desembarque de mercadorias em horário de pico, quando o trânsito fica caótico. Nesse primeiro momento nós estamos focados, Mauro, em ver essa situação onde o trânsito está muito complicado e a gente vem tentando resolver. Graças a Deus vamos começar aqui pela Raimundo Preto até chegar no gargalo lá da 13 de maio. Tivemos início hoje, amanhã vamos fazer ali na frente da Sheik e a tendência é que a gente consiga adequar. O trabalho foi iniciado com a pintura das faixas que definem a área de estacionamento, que agora será obrigatoriamente no lado direito, em sentido Jardim das Araras Transamazônica. No quarteirão seguinte será o contrário e assim por diante. Também foi feita a revitalização da faixa de pedestres e a colocação de sinalização vertical para identificar a área de estacionamento. Para o diretor da faculdade, a iniciativa vai trazer significativas mudanças, principalmente na segurança. Que o estacionamento é só de um lado, para facilitar o fluxo, que o pessoal colabore, né? Colabore, porque graças a Deus são muitos acadêmicos, mas que eles colaborem com o trânsito, colaborem com o estacionamento, que a gente consiga fazer o melhor possível para a nossa comunidade, nossa cidade e também para eles com respeito ao seu veículo, sua moto. Mas olha, já faz tempo, anos, 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 que os moradores de Cripulizão e Cripulizinho vêm lutando por energia de qualidade. Eles pagam a energia por semana, o que é consumido. Se não pagar, na outra semana não tem energia. Não é complicada a situação. Ontem, inclusive, aconteceu uma reunião, onde o principal assunto foi levar luz para todos, para as duas comunidades garimpeiras. Duas comunidades garimpeiras unidas buscando energia de qualidade, Cripulizinho e Cripulizão. A reunião foi com o coordenador do programa Luz para Todos da região, onde as principais lideranças dessas comunidades mostraram a necessidade de terem energia do programa no Cripulizinho e Cripulizão. Hoje, as comunidades pagam um preço muito alto pela energia consumida, isso por semana. Essa luta por energia de qualidade já vem de muito tempo. É uma reivindicação antiga das comunidades. Faz muito tempo que nós estamos debatendo isso aí, inclusive agora a gente tiver meu predilégio do cidadão aqui para lá. Foi contemplado em 2008, mas até hoje nunca aconteceu. Mas agora, como era só eu e o Joia e mais outro que estava empenhado, na época foi a mulher do Ademir que me deu mais ou menos os caminhos por onde era que podia fazer e ela deu a encaminhação e o Ademir fez o projeto todo. A gente encaminhou e foi aprovado. Hoje nós achamos, por donde está mais um pouquinho, um passo andado em busca da vitória. E vamos ver agora, de agora para frente, porque está a comitiva inteirinha aqui de lá, dando uma ajuda, fazendo força para todo mundo para que aconteça a energia naquela região. O pastor Antônio da Silva Souza destacou a importância da luta, principalmente porque os comunitários pagam uma energia caríssima. É o que está em eminência agora. O povo não suporta mais pagar uma energia tão cara que chegamos a pagar energia quatro vezes no mês, toda segunda-feira. Quer dizer, isso é um absurdo. E, além do mais, um preço muito alto por algo que nós temos por direito, em lei, é constitucional, nós temos a energia. E não chegou lá ainda. Outro detalhe muito interessante. Já foi contemplado para que chegue esta energia lá. E nós agora queremos saber por que parou o projeto, aonde está encalhado este projeto. E acreditamos que agora começa a surgir uma luz aí, e aonde todo mundo está se unindo para falar com as autoridades, e for aonde for preciso, para que o projeto dê continuidade, o povo tenha uma energia de qualidade, preço justo e uma vida social mais adequada. O Hi-Fi realizou uma grande promoção. Foi um bingo aí para não só chamar a atenção do torcedor do Hi-Fi, o torcedor laranja, tem como também para ajudar o clube, que está montando uma grande equipe para a Copa Ouro. O evento foi realizado no Rotary Club. O bingo do Hi-Fi levou para as dependências do Rotary Club um numeroso público. A nação laranja atendeu ao chamado. Afinal de contas, os prêmios eram de encher os olhos. Uma moto fã 125, zero quilômetro, e um televisor de LED 32 polegadas, além de prêmios que foram sorteados pelo número da cartela. Durante a programação, ocorreu algumas brincadeiras. Entre elas, um mini concurso de dança. Os casais concorriam a camisas do time. Chegou o momento esperado. R. Lopes foi o condutor do bingo, e a expectativa ficava mais forte a cada pedra chamada. Primeiro foi o televisor. O primeiro que batesse na quina, levava para casa o prêmio. Alguns minutos depois, o ganhador surgiu vibrante. Pedro, estava confiante? Estava bem confiante. Comprei a cartela com a esperança de ganhar. Que ontem no bingo dos Ingresilha, faltou uma para me ganhar a moto. Então, muita sorte, muito motivado. A expectativa girava em torno da moto. Cartela cheia, pedra se esgotando, nenhum ganhador surgia. Todos se diziam armados. E nada. Até que R. Lopes gritou a pedra de número 9, e a ganhadora vibrou. No final, foram dois ganhadores. A coordenação do evento agradeceu a presença de todos e falou da equipe que já está praticamente montada. Nós já temos a presença do nosso jogador, nosso técnico. Os jogadores, oito jogadores, já estão presentes na cidade. Dieguinho, Belém, esquerda. E o Breno, eles chegam no dia 15, por questão de uma logística deles lá em Belém, e o esquerda no Japão. Mas está tudo tranquilo, já estão chegando aí, está tudo confirmado. Já estão em casa. E agora é agradecer. Agradecer a Deus por esse momento, tudo que aconteceu. Foi aquilo que nós esperávamos. Planejamento, organização, respeito para a contorcida, para com o público, uma organização. Ao comando da Polícia Militar, nosso muito obrigado. Enfim, muito obrigado mesmo. Agora é só correr. Felicidades aos outros clubes, e para nós, o título. Para fechar a Festa da Nação Laranja, muito pagode. Um pequeno intervalo. Vou já já voltar falando da manifestação dos professores na Câmara hoje. E mais, vamos estar de olho na Copa. Já já, após o intervalo. Estou de olho na Copa. Boa tarde, Fleury Colares. Boa tarde, todos os amigos da Copa Ouro. Já está chegando a hora, neste final de semana, abertura da Copa Ouro 2015. E as equipes já estão contratando jogadores para esta competição. A equipe do Trovão Azul, já está confirmado. Tinho, Beto Baleia, Zezé e Son. Esses jogadores já estão confirmados para disputar a Copa Ouro 2015. Por outro lado, a equipe da Manauara confirmou. Formiga também é reforço para tentar mais um título pela equipe da Manauara. Por outro lado, a equipe do Raifai já confirmou a presença dos jogadores. Importante, como o Pita, que é veterano, mas vem para somar e ajudar o Raifai a sair dessa fila. Tiago, goleiro, que já atuou na equipe do Corinthians no passado. Também é reforço. E o técnico, o Jacso Cearense, que vai comandar a equipe nesta temporada. Na frente, a equipe da Madeireira Angeli também está correndo atrás de reforços. E Cleo Colares, grande treinador, que tem história no futsal, também foi contratado para jogar, comandar, ou melhor dizendo, esta equipe na Copa Ouro. Então, como vocês fiquem sabendo, tudo ocorrendo como combinado. As equipes menores estão correndo atrás de reforços, mas há grandes equipes que vão brigar pelo título, estão trazendo jogadores importantes. Jogadores que têm história, jogador que conquistaram o título. Por isso, o futsal itaitubense, a partir do dia 19, vai ser o grande espetáculo aqui na cidade de Itaituba. Mas a equipe do Urso Branco também contratou. O Kiko vai jogar, o Carlinhos, o Caio, o Dedé e o Rafael estão confirmados na equipe do Trovão Azul. Que nada! Esses jogadores são mesmo, é do Urso Branco, é do Clima Frio, porque esses jogadores já atuaram na equipe do Trovão, mas mudaram de camisa e agora vão trabalhar na equipe do Clima Frio, na equipe do Urso Branco. Como disse o Daniel, o Profeta voltou. A pegada do Urso e a velocidade do Beija-Flor, será que o título vem para Clima Frio? É só esperar para conferir. Por outro lado, Genasque vai trazer jogadores sim. GM Boteco do Fabão também vai trazer jogadores. E o Gato Preto vai trazer jogadores como Ronaldo e como Carapéua já estão confirmados na equipe do Gato Preto. Ei, fico de olho na Copa. Mas olha, os professores em greve, agora unificados, Estado e Município, foram hoje à Câmara Municipal pedir apoio dos vereadores para o pleito da categoria. Professores em greve foram em grande número para a Câmara Municipal pedir apoio do Legislativo Municipal na luta por melhores condições na educação do município. Os professores afirmam que a luta da classe não é apenas por salário, mas também por melhores condições de trabalho nas escolas, tanto do Estado como do município. o professor Rosivaldo Fernandes usou a tribuna para falar da luta dos professores. Eu aqui falo em nome dos trabalhadores da rede estadual. E trazemos uma mensagem a esta casa uma vez que nós entendemos que os vereadores eles não são vereadores unicamente dos seus próprios interesses, mas do interesse da comunidade. professor Roberto Carlos destacou a importância da luta que agora está unificada. Agora não é somente município, mas sim município e Estado. Haja vista que nem nas decisões do Estado e nem do município nós temos avançado. Então por isso achamos mais do que é justo unificar a luta para que assim estarmos unindo forças para que nós possamos então estar tentando dirimir as questões que ainda faltam e no município infelizmente nós não vemos nenhuma sinalização por parte do governo. Quer dizer, essa visita à Câmara faz parte também desse processo todo? Sim, foi uma reivindicação da categoria para que nós enquanto sindicato não ficássemos alocados dentro do sindicato, mas que viéssemos para a rua, mostrássemos para a sociedade quais são os motivos que estão nos levando a esta greve que não é só reivindicação por salário, mas nós queremos também melhoria nas salas de aula, nas condições de trabalho dos trabalhadores que estão lá nas unidades, sejam elas na zona urbana ou na zona rural, mas que infelizmente nós não estamos vendo isso por parte do governo. Melhorias também, não só no estado, mas no município também? Com certeza, o estado está muito ausente do município, as escolas estão abandonadas, por exemplo, nós temos aí Jacobi, Graça Escócio, que infelizmente estão abandonadas, a Etepa com dois servidores para fazer a limpeza de um prédio daquele tamanho. O poste da Etepa seria para no mínimo quatro servidores, isso, vamos dizer assim, por cada horário. Olha, a greve dos professores ela continua, os professores estão nesse momento na sede do Sintep para tomar as deliberações na sequência do movimento. Mas olha, a secretária municipal de educação, professora Osalda de Miranda, esclareceu a planilha e receitas e despesas objetivas que foi sugerida pela justiça. A secretária de educação do município reuniu sua equipe técnica para elaborar uma planilha objetiva, segundo ela, descrevendo com detalhes em que e como foram feitos os investimentos com a educação. Osalda de Miranda diz que é preciso que sejam esclarecidos alguns pontos ainda sem entendimento, até porque ela acredita que alguns itens ficaram subentendidos quando foram divulgados após a entrega do documento ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação que permanece em greve. De acordo com os números, a secretaria previu o repasse de R$ 72,3 milhões para o ano de 2015. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o repasse alcançou R$ 22,4 milhões. Só com a folha de pagamento, a planilha indica que foram investidos mais de R$ 16,5 milhões, com adicional de R$ 5 mil, ficando na média de R$ 5,5 milhões por mês. As despesas fixas, segundo descrito na planilha, ficaram na faixa dos R$ 21,4 milhões contra R$ 5,8 milhões em 2014. Com o documento elaborado pela equipe técnica, a secretaria pretendia justificar o porquê de não ter condições de conceder reajuste à categoria, especialmente na proposta de 25% que foi apresentada pelo Sintep. Temos também ainda material de expediente, de limpeza, de serviço, suprimento de fundo, que a gente está sabendo que está sendo deturpado. Alguns estão até usando como gozação. Eu gostaria também de pedir a atenção das escolas, da comunidade escolar dos pais. quantas vezes você já chegou na escola do seu filho e viu o pátio limpo? Quantas vezes você já chegou na escola do seu filho e viu a equipe da secretaria fazendo a manutenção no telhado, a manutenção no banheiro, uma manutenção nas lâmpadas, nos fios, tudo isso é chamado de serviço. E o serviço que eles vão, alguns são feitos pelos servidores da secretaria, outros serviços maiores, são feitos por uma empresa. Eles não estão lá trabalhando de graça para o município, a gente paga. Então, todo este material que vai, ele é pago. Então, eu muito me admiro em dizer que é um número exorbitante, tudo. Nós temos que ter uma visão maior, nós não estamos trabalhando com uma escola, nós estamos trabalhando com 147. Começou hoje pela manhã a expedição da identidade lá no auditório da seccional de polícia e as filas eram imensas. O mutirão da expedição da carteira de identidade levou centenas de pessoas desde cedo para o auditório da seccional de polícia na busca pelo documento. As filas eram enormes e a coordenação do mutirão distribuiu 200 senhas para facilitar o trabalho e evitar aglomeração. Dentro do auditório da seccional, o atendimento por parte dos funcionários do setor de identificação da polícia civil também estava sendo rápido para ir logo liberando as pessoas, já que o documento estava sendo entregue na hora. o Luiz Monteiro Júnior da assessoria de relações interinstitucionais da polícia civil falou do atendimento ao público. Isso, até para não haver aglomeração na frente da superintendência, nós distribuímos hoje 200 senes e amanhã mais 200 para atendimento da emissão da carteira de identidade, revisão da certidão de nascimento através da defensoria, a fotografia também e para atender de forma gratuita, sem cobrar nenhuma taxa. Vocês estão solicitando documentação, quais são os documentos para... Para a segunda via da carteira de identidade precisa da certidão de nascimento ou casamento original, duas fotos e o comprovante de residência. O atendimento vai até duas horas hoje? É, nós distribuímos as senhas hoje, nós vamos até a hora que der, né, duas, três horas, só que as senhas de hoje já acabaram, aí amanhã nós iremos entregar mais duas senhas também para levar o dia todo até a hora que atender a última pessoa e cada um que está sendo atendido já sai com a sua identidade na mão. Tem custo? Custo zero, não paga nada e já leva a sua identidade. Então você vai ter umas 400 pessoas então? É, na média 400, 500 pessoas. Você lembra do caso da morte daquela jovem que foi encontrada o corpo lá em frente às sendas, né? Ela foi assassinada pelo companheiro e ele, o Nailson, está sendo julgado pelo tribunal do júri. O corpo da jovem Miriam Fabiane da Costa Marques foi encontrado nesta construção na 5ª rua do bairro da Bela Vista. Fabiane estava trajando blusa preta e short estampado e aparentava sinais de violência pelo corpo, principalmente no pescoço. As sandálias da jovem estavam perto do corpo e algumas marcas no chão levantaram suspeita de luta corporal. Na época, Miriam estava recém-separada do ex-marido identificado como Nailson Souza com quem a jovem vivia em clima conturbado. Inclusive, um vídeo gravado às proximidades da casa da família da menina mostrou uma sessão de espancamento praticada por Nailson em plena via pública. O homem foi apontado como principal suspeito do assassinato. O crime teve grande repercussão em toda a região e a família da menina voltou ao clima tenso no dia do julgamento. Amigos e parentes se reuniram em protesto pedindo por justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Nailson Souza foi preso no dia 28 de dezembro de 2013 por força de uma prisão preventiva decretada pela justiça dois dias depois de ter cometido o crime. Ele passou menos de um ano e dois meses preso e o juiz entendeu que Nailson teria o direito de responder pelo crime em liberdade. Agora, dentro de um roteiro preparado para a Semana Nacional do Júri, Nailson está sendo levado a julgamento. E segundo a promotora Magdalena Torres será mantida a tese de homicídio qualificado por motivo fútil já que a vítima não teve chance de defesa e a promotora garantiu que vai pedir a condenação. A promotoria teve tempo para analisar o processo e o crime tem todas as características de um crime pautado com violência doméstica contra a vítima é um crime de características de Maria da Penha só que o acusado foi além o réu foi além indo culminar com a morte da vítima. Para o advogado que faz parte de um serviço de justiça gratuita do município a tese a ser defendida é de negativa de autoria já que o réu confessou o crime mas em seguida passou a negar se não houver possibilidade pelo menos uma redução de pena. Ele não confessa ele confessou inicialmente em polícia ele tem os argumentos dele vai se ouvir hoje aqui não posso nem adiantar mas ele não confessa ele nega a autoria do crime. Alguma tese formulada já? Negativa de autoria é a tese que está no processo. Negativa de autoria? Negativa de autoria. Nesse caso a defesa deverá pedir absorvição? Com certeza mas se não houver possibilidade de absorvição nós vamos lutar também pela desqualificação de homicídio qualificado para homicídio simples. nesse caso uma eventual redução de pena? Com certeza absoluta. Acusação e defesa vão trabalhar com base nos depoimentos de cinco testemunhas de acusação e quatro convocadas pela defesa. O julgamento está previsto para durar o dia todo. Olha, filho agride o pai filho é usuário de drogas queria dinheiro para comprar droga como não houve uma resposta positiva a agressão ao pai o caso foi parar na seccional. situação que se fez acontecer lá no bairro Vitória Regia na noite desta segunda-feira a guarnição da polícia militar ao comando do sargento J. Araújo fez a detenção e posteriormente a apresentação aqui na seccional de polícia do rapaz identificado como Raimundo Trindade Pereira Costa Júnior ele que tem 22 anos de idade segundo informações da polícia militar o Júnior ele teria se envolvido em um caso de agressão em casa e teria agredido o próprio pai agora a polícia foi até o local depois de ter sido acionado via 190 para fazer o levantamento dessa situação e o sargento Araújo chegou lá no local o que foi que vocês levantaram? É positivo encontramos o pai do nacional ele está lesionado na cabeça com um murro na cabeça inclusive está sangrando e o pai nos informou que o rapaz aí queria dinheiro para comprar droga e o pai não iria dar não teria também o dinheiro não daria e o mesmo partiu e fez a agressão fomos acionados e estamos trazendo aqui para apresentar ao escrivão de plantão Foi relatado se já teria acontecido episódios anteriores nessa mesma situação? Já positivo o pai nos alegou que por diversas vezes ele tenta que o pai venda a casa para dividir o dinheiro para ele e o pai inclusive vende peixe e tal já vem passando problemas com relação ao filho Situação bastante dramática até né o rapaz jovem ali pelo que a gente observa É positivo segundo nós estávamos até conversando com ele ali na viatura o pai dele inclusive quer o desejo dele é interná-lo para ver se recupera o filho colocamos a situação que está acontecendo na cidade para ver se ele toma um outro rumo e mude esse comportamento dele com relação ao seu pai Está certo Sargento muito obrigado isso aqui é o resultado desse maldito vício que assola grande parte das famílias aqui na região e crescendo de forma exagerada até que as polícias tentam dar efetivo combate mas infelizmente são jovens jovens que poderiam estar trabalhando poderiam levar uma vida mais reta uma vida mais baseada nos valores familiares e que infelizmente acabam se envolvendo muitas vezes até sem ser por vontade própria em situações como essa o cidadão que está ele conversou conosco agora há pouco até chorando por ter sido agredido pelo próprio filho que é vítima do próprio vício queria dinheiro para comprar droga o pai não deu ele acabou agredindo o próprio pai o pai chegou a ser obrigado a colocar placa de venda na casa para vocês terem uma ideia de que esse é um problema social de altíssima gravidade e se não forem tomadas providências se não houver mobilização social através dos políticos das forças de segurança certamente podem acontecer episódios cada vez piores porque a gente torce que não aconteça e que seja dado efetivo combate a esse maldito vício que é o vício das drogas na sociedade atual olha permanece a interdição da estrada do bicho o movimento tem a participação de índios da etnia Munduruku e reivindica o asfaltamento da estrada do bicho vamos conferir a interdição iniciou na madrugada da última segunda-feira quando pelo menos três famílias indígenas da etnia Munduruku decidiram interditar um trecho da avenida Marechal Rondon a altura do rio Bom Jardim a três quilômetros do centro de Itaituba segundo os indígenas e famílias brancas que integram o movimento a interdição foi motivada pelo não cumprimento de um acordo firmado com a prefeitura em uma reunião realizada em dezembro do ano passado quando foi assumido pelo governo o compromisso de recuperar a estrada que está em péssimas condições a gente não vê fazendo nada pela estrada e como eu representante a gente prometeu que com índio não se brinca e aí o que a gente prometeu a gente está cumprindo e se não for feito nada a gente não vai parar por aí principalmente os indígenas eles vão até mesmo até conseguir e a gente está aí para que der o que é os indígenas apontam vários fatores que contribuíram para o movimento primeiro o acesso à aldeia praia do índio que fica a sete quilômetros da cidade depois as dificuldades enfrentadas pelos alunos que estudam a longa distância e precisam se locomover entre a lama no verano e a poeira no verão para resolver pelo menos em parte o problema de locomoção dos alunos da rede pública a prefeitura chegou a oferecer um micro-ônibus para fazer o transporte escolar mas essa proposta foi recusada por representantes do bairro Jardim Tapajós que fica do outro lado do Rio Bonjardim quanto aos indígenas eles disseram que estão decididos a permanecerem com a interdição da estrada do Bis até que seja apresentada uma solução para o problema tivemos todo mundo junto e isso aqui é para chamar a atenção não só dos deputados que estão chegando mas sim a população toda que está prejudicada nossa gente é por isso que tem que chamar a atenção que todos tem que fazer também não só os indígenas os brancos também o Rio Bonjardim é como uma linha divisória natural entre a cidade de Itaituba e o bairro Jardim Tapajós além do quartel do exército um loteamento a zona de portos e pelo menos quatro bases de abastecimento de combustíveis segundo o secretário de infraestrutura a prefeitura chegou a tentar uma parceria com empresários da área mas eles alegaram não terem condições financeiras para apoiar a obra que tem orçamento estimado em um milhão e meio de reais hoje a prefeitura não tem condição de fazer aquela obra sozinha por isso que nós estamos citando o estado em toda essa negociação que temos com o estado em relação ao asfalto porque só a prefeitura não tem condição de fazer uma via dessa de um milhão e meio nós vamos precisar do estado e dos empresários que nos ajudem só que muitas vezes os empresários ficam mudos e hoje nós somos o pepino é nosso a gente está tentando resolver negociar com eles e não estamos conseguindo então nós precisamos de todo mundo Itaituba é nossa aquela via é de Itaituba nós precisamos resolver aquilo ali então nós precisamos de todo mundo para resolver para nos ajudar a dar uma solução para aquele problema ali vou fazer um pequeno intervalo vou voltar já já falando de uma confusão na 13 de maio que terminou com o esfaqueamento você vai conferir já após o intervalo mas olha uma confusão terminou em esfaqueamento o caso foi parar na seccional de polícia aí foi para o menino que chegou falou assim não é o menino lá aí eu falei assim mas porque já não ele judiou dele aí o moleque pegou só chamou e a gente só foi o motivo da facada não era para não era para acontecer não se fosse no meu caso quase me furava porque eu ia meter a mão na frente para não deixar quer dizer que não era você que estava com a faca não na hora que o pessoal te chamou lá para resolver a parada você não imaginou que eles iam esfaquear não imaginei não era só você e outro amigo é ele teria batido no teu amigo ele bateu nem não sei o moleque disse que ele ameaçou ele tem 17 anos você tem 17 está aí a informação desse rapaz aí é de que ele estaria com um amigo que tinha uma situação anterior e chamaram ele para ir até o local chegando lá como ele disse aí ele não imaginou que fosse acontecer o esfaqueamento a guarnição da polícia militar sob o comando do cabo Risonaldo foi até o local e fez a detenção do menor o outro conseguiu sair do local e a vítima do esfaqueamento foi conduzida para atendimento médico no hospital municipal cabo vocês foram informados de uma situação lá na décima rua chegaram no local o que vocês viram já tinha sido imobilizado já esse adolescente e fizemos encaminhamento dele até aqui a delegacia já assinamos o conceito tutelar para estar a parte da situação também e vamos apresentar agora aqui na delegacia para providência para saber qual é o envolvimento dele nesse esfaqueamento agora em princípio três adolescentes isso positivo até estar aqui ainda fardado parece que de uma escola aqui da cidade agora o que a polícia primeiramente recebeu de informação é que seria um tiroteio esfaqueamento foi exatamente isso a princípio lá o Correia se disseram que tinha sido um tiroteio às proximidades de um supermercado aqui da cidade e de imediato foram averiguar a situação e se tratava desse esfaqueamento está certo muito obrigado olha pelo fato de o caso envolver o menor de idade o procedimento será o de sempre que seja acionado o conselho tutelar para fazer o devido acompanhamento agora em princípio em princípio dois adolescentes que se envolveram em um caso de esfaqueamento o terceiro como já foi dito foi encaminhado para avaliação médica aconteceu no cruzamento da décima rua do bairro da Bela Vista com a travessa 3 de maio onde inclusive as marcas de sangue ainda estão no chão e nós chegamos a conversar com uma testemunha que imaginou que a coisa seria uma brincadeira quantos eram aqui na agressão? rapaz era dois de farda dois de farda é mas os dois estavam armados de faca? aqui foi era de faca todo de faca é a farda deu para identificar de que isso qual era? foi de guilhom aqui foi de guilhom a farda foi curado porque o outro era fardado é todos os dois estão fardados não o outro estava fardado não só o dois que estavam fardados era dois estudantes furando um que estava aqui era mas olha os deputados estaduais deveriam estar hoje em nossa cidade na seção itinerante da LEPA a viagem foi cancelada depois que o serviço de inteligência da polícia militar detectou alguns movimentos aqui que deveriam causar um certo desconforto para alguns deputados nós ouvimos nós ouvimos o deputado o deputado Hilton Alves de Aguiar que foi quem propôs a presença dessa sessão itinerante e ele lamentou inclusive o fato de ter ocorrido o cancelamento e fiquei muito triste eu lamento profundamente ter ficado triste porque não era o Hilton Aguiar que ia trazer o parlamento que ia estar aqui era justamente para ouvir o clamor da sociedade que estava trazendo é o meu mandato que o povo nos deu para ouvir o clamor da sociedade para sentir na pele os deputados o que Itaí Tuba está atravessando as dificuldades que o município está atravessando a crise que o município está atravessando na questão da segurança pública que nós temos acompanhado de perto e eu lamento porque houve aqui o serviço de inteligência da polícia onde detectou nos bastidores algo que poderia acontecer com deputados poderia ser comigo poderia ser com qualquer outro deputado além da questão da chuva das dificuldades que os municípios também apresentaram para a Assembleia no sentido de a participação de prefeitos vereadores líderes de outros municípios também houve por parte da polícia militar a serviço de inteligência não daqui mas de Belém que veio através da presidência da casa detectaram que haveria aqui essa situação que poderia acontecer com a integridade moral ou física perdão de alguns deputados ou até sequestro de deputados essa foi o que houve eu não posso deixar de falar para a sociedade o que houve na verdade o motivo está tudo preparado até o tudo reservado passagem tudo comprada tudo bem preparado infelizmente o poder legislativo não foi mudado de prazo né lá não foi ainda confirmada o outro prazo né a outra data para a vinda da sessão itinerante mas houve essa mudança que eu lamento profundamente quem perdeu não foi o Iota Guiar né quem perdeu foi a sociedade porque o nosso interesse é o interesse da sociedade é hora de que? é hora de ir embora agora não tem jeito vou embora vou embora vou embora tchau tchau até amanhã